Cruzamentos do E-Social. Nesse vídeo eu quero dar dois exemplos de cruzamentos que o E-Social ele pode fazer. Mas antes, roda a vinheta! Meus amigos, o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês a respeito de férias. Então o E-Social, ele pode mostrar que durante o período concessivo não foi concedido férias ao trabalhador? Pode. Por quê? Quando o trabalhador sai de férias, nós enviamos o evento S2230, informando que ele saiu, informando que ele voltou. Então se durante o período concessivo não houve, ele pode mostrar, pode chamar a atenção aí de uma fiscalização, que não houve a concessão das férias. Faz sentido para você? Sim? Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês a respeito do dimensionamento do SESMIT. Por quê? No E-Social nós enviamos todos os trabalhadores, ele sabe o cargo, sabe o CBO. Então dá para ver nitidamente quando a empresa não está cumprindo o dimensionamento que se refere a NL4, tá certo? Então é muito importante você verificar e procurar realmente atender. Por quê? O E-Social pode mostrar aí para os entes fiscalizadores que você não está cumprindo. E está aí obrigado a passar por uma fiscalização, tá certo? Gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se agregou valor, não esquece, curte aqui embaixo, porque o YouTube mostra cada vez para mais pessoas, tá certo? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de clicar aqui no sininho e se inscrever, para que você saiba sempre que tem um vídeo novo no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!